Um dos cargos mais importantes em qualquer governo brasileiro é ministro da fazenda ou ministro da economia. Quando um novo ou nova presidente se elege, como aconteceu recentemente, fica todo mundo querendo saber quem será a pessoa escolhida para ministro da fazenda. A imprensa fica de olho, claro, porque a gente é muito curioso, mas também o senhor mercado, que é um sujeito bastante ansioso. Tá, mas por que esse cargo é importante, então? E por que fica essa comoção toda para saber quem vai ser ministro? Bom, ministro ou ministra da fazenda é a pessoa responsável por colocar em prática a política econômica do presidente da república. Ou seja, esse ministro diz como a economia do Brasil vai andar pelos próximos quatro anos. Ele define, por exemplo, como e quanto o governo vai gastar uma boa parte do orçamento. Ele também tem o poder de criar novas maneiras de gerar receitas, ou seja, dinheiro para o governo. A pessoa que ocupa esse cargo precisa ter conhecimento técnico de economia, é lógico. Mas ela também precisa ser boa de conversa. Não adianta só ela agradar o partido que está no poder e o presidente da república não. Ela precisa também saber dialogar com o pessoal do mercado financeiro, da indústria, com os empresários, enfim, com os setores importantes da economia brasileira. Se o governo vive trocando a pessoa do ministério da fazenda, o mercado, sempre ele, fica bem nervoso porque ele não sabe o que pode estar acontecendo com o país. Mas se muita gente confia no ministro, as chances de economia ir bem aumentam. E quem foi a pessoa que ficou no cargo de ministro por mais tempo? Olha, desde a redemocratização do Brasil em 1988, o Guido Mantega foi o campeão. Ficou oito anos e nove meses no cargo durante os governos Lula e Dilma. A gente tem também recorde de quem ficou pouco no cargo. Gustavo Krause, Paulo Roberto Haddad e Eliseu Rezende. Eles ficaram só dois meses na cadeira de ministro, cada um deles. E todos eles durante o governo Itamar Franco. Por isso, é sempre bom ficar de olho nas notícias sobre o ministro da fazenda. Porque aí você tem um termômetro de como a economia do Brasil está indo. Legenda Adriana Zanotto